E aí, minhas lindezas! Tudo bom, meus amores? Hoje eu vim testar uma coisa que, pra mim, é novidade, mas assim, eu já conheci, eu já sei que não é uma coisa assim nova, mas é uma coisa que vai revolucionar a minha vida, assim eu espero, que é essa toalha demaquilante da Macrylan. Eu já vi algumas amigas usando, sei que funciona, eu espero que funcione comigo também. Bem, mas antes de eu começar a ficar falando aqui, conversando com vocês, eu vou colocar logo ela aqui na água, porque pede pra colocar em água morna, olha, ela vem toda embaladinha assim, é até bem grande, né? Vou deixar ela aqui na água morna, porque pra demaquilar, precisa usar água morna. Então, ó, de um lado ela tem os pelos mais curtinhos, que eu acho que é esse lado que tira a maquiagem, e tem esse outro lado dos pelos maiorzinhos, mais longos, pra esfoliar a pele. Então, eu vou colocar aqui na minha água morna, deixei ela aqui, na água ela não tá entrando, acho que eu peguei um pote um pouquinho pequeno, né? Mas antes de usar ela, eu vou ler aqui na caixinha o que que diz, porque aqui tem os modos de uso, né, de um lado e do outro. Esse lado aqui, modo de uso para demaquilar, lave a toalhinha demaquilante Macrylan antes do primeiro uso. Então, eu esqueci de lavar. Espero que não dê problema, mas já molhei aqui direto. Segundo, mole a toalha demaquilante Macrylan na água morna. Já tá aqui. Terceiro passo, remova sua maquiagem com a toalha demaquilante Macrylan, fazendo movimentos circulares. Essa maquiagem aqui foi a que eu usei no vídeo de segunda-feira, que eu testei maquiagens baratinhas. Então, tem iluminador, tem contorno, tem base, corretivo. Na sobrancelha, eu usei uma pastinha da Focalure, que é horrível pra sair com demaquilante, porque ela gruda que nem eu não sei o quê. Tô de delineado. Testei com vocês também na segunda-feira, essa caneta delineadora. Então, tem bastante coisa difícil aqui pra poder tirar. E quarto passo, lave a toalha demaquilante Macrylan e estará pronta pra remover sua próxima maquiagem. Daí, aqui do outro lado da caixinha tem modo de usar para esfoliação da pele. Umedeça o lado da toalha de fibras longas em água na temperatura que desejar. Pra esfoliar, não precisa ser água morna, não. Passe por toda a face suavemente, com movimentos circulares, durante alguns minutos. Lave o rosto com água e sabonete neutro. Enxague com água fria, a fim de remover a sujeira e pele morta. Seque em seguida com uma toalha limpa e macia. Pra finalizar, aplique um creme hidratante ou antidade de sua preferência e repita o procedimento, no máximo, uma vez por semana ou de acordo com as instruções do seu dermatologista. Aqui atrás da caixinha diz A toalha demaquilante Macrylan, uma empresa brasileira, foi desenvolvida para uma remoção rápida e eficiente da sua maquiagem sem borrar. Super macia e prática. Basta umedecê-la com água para remover até mesmo produtos à prova d'água. Hoje, infelizmente, eu acho que eu não tenho nenhum produto aqui à prova d'água, né? De repente, só a máscara que eu usei, que é aquela ultra curvada da Louis Ancy, que é bem chatinha também de sair. Vamos ver. Confeccionada em poliéster, sem componentes químicos, que possam irritar a sua pele. Dispensa o uso de sabonetes e demaquilantes e é indicada para todo tipo de pele. A toalha demaquilante Macrylan é lavável e reutilizável. Ou seja, se isso aqui funcionar, gente, isso aqui vai ser uma coisa maravilhosa. A única coisa que eu não vou tirar com a toalhinha vai ser o batom, tá? Porque eu apliquei aqui um batom com gloss por cima. Então, eu não quero que a toalha fique muito melecada. Eu sei que ela vai tirar esse batom e sei que eu tenho que lavar a toalhinha depois e eu vou lavar, né, gente? Mas, eu não quero que ela fique muito suja. Então, eu tirei aqui só o batom. Ainda ficou até um pouquinho do top coat maravilhoso que eu passei também. Testei com vocês no vídeo de segunda-feira. Tá só o brilho aqui. Gente, o brilho ficou muita coisa. Bom, então, deixa eu prender meu cabelo aqui primeiro. Agora eu vou só aqui no banheiro pra poder tirar o excesso da água pra não molhar tudo aqui e já volto aplicando a toalha no rosto pra ver se vai funcionar de fato. Ela é engraçada, gente, porque ela não absorve a água, não, entendeu? Ela só fica, assim, úmida mesmo. Então, esse lado aqui é o lado pra demaquilar e esse lado aqui é o pra esfoliar. Então, vamos lá. Fiz movimentos circulares. Gente, tirou mesmo. Olha o... Hoje vai ser efeito reverso, né? Eu vou começar o vídeo arrumadinha e vou terminar uma coisa horrorosa. Mas, gente, tira mesmo. Olha aqui. Tá tudo aqui, ó. O corretivo, a base, o delineado, as sombras que eu tava aqui também. Será que eu preciso molhar mais? Vamos testar agora a sobrancelha. Gente, tô chocada. Tirou muito rápido. Isso aqui é horrível pra sair. Olha aqui. Eu passo o dedo e ele não sai. Essa pastinha não sai. É muito difícil mesmo de tirar. Deixa eu ver aqui a base agora. Ih, não precisa forçar, não. Eu tô forçando aqui na pele. Mas não precisa forçar. Gente, olha isso. Está tudo aqui. Não estou acreditando. Então, aqui no olho, eu vou fazer com mais carinho, né? Porque não precisa forçar tanto pelo que eu já vi. Olha só, gente. Estou realmente surpreendida. E ela, ela... Hoje eu tô aqui gravando com água morna, né? Então, eu não deixei o ar ligado. Ela tava na água morna, mas ela não fica quente. Ela fica geladinha até. Mas tira a maquiagem toda, gente. Eu quero testar também com cola pra cílio. Porque cola pra cílio é uma coisa que é bem chata de tirar, né? Ó. Eu usei só as extremidades, né? A parte do meio eu não usei, mas eu vou usar aqui agora. Eu vou tirar. Vê se ainda tem alguma coisa pra sair aqui, né? Mas eu acho que não. Lembrei agora que eu passei base aqui na parte de baixo do pescoço. Gente, estou impressionada real. Eu não achei que fosse sair com tanta facilidade assim, não. Mas, ó. Tá tudo aqui na toalhinha. E esse lado aqui é o que diz que é pra esfoliar o rosto, né? Porque é o lado com os pelos longos. É, parece uma toalha normal. Não sei nem se esfolia muita coisa isso aqui, não. Ela não tá mais molhada, né? Mas deixa eu molhá-la ali um pouquinho só pra poder testar. Molhei ela ali agora com água fria mesmo e só vou passar aqui na pele só pra ver como é que é esse negócio de esfoliar porque eu não tô achando que esse lado aqui esfolia tanta coisa assim, não, gente. Vem que o lado de tirar maquiagem me surpreendeu bastante, né? Vou passar principalmente aqui no nariz que é o lugar onde eu tenho escravinhos e tal. E agora eu entendi por que que eles pedem pra lavar antes porque ela solta, olha, uns pelinhos, tá vendo? Então acho que é por isso que pede pra lavar antes. Eu não lavei, então tá soltando aqui os pelinhos. É, não sei se essa parte de esfoliar aqui eu vou usar muito, não. Acho que eu vou usar mais a parte de tirar a maquiagem mesmo porque esfoliar não tô assistindo muita diferença, não. Então, gente, toalhinha da Macrylan super aprovada. Acho que eu não vou precisar comprar mais da Macrylan nem tão cedo. Eu vou usar essa toalhinha aqui muito. Agora eu vou levar ela ali pra lavar. Vou lavar ela com sabão neutro direitinho. E super aprovada. Deixou a pele super limpinha mesmo e cheia de pelo. Rosa. Tô cheia de pelo rosa. Aqui, gente. Aí não vai dar pra vocês verem, né? Mas tá cheia de pelo rosa. Então agora eu vou lavar ela. Vou deixar pronta pro próximo uso. Quem não quer gastar dinheiro com demaquilante, gente, compra essa toalhinha aqui porque custou 10 reais, eu acho. 10 reais é o quê? O preço de um demaquilante que você vai usar e vai acabar. E a toalhinha não vai acabar. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi mais curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? E se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo pra eu saber se inscreve no canal e não deixe de ativar o sininho pra toda vez que eu postar vídeo novo por aqui você vir aqui me ver. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Obrigado.